Bom dia, pessoal! Olha aqui, já deu pra ver que eu não recolhi nada aqui de ontem, na verdade, Maria Eduarda que recolheu. Hoje aqui é domingo, tá, pessoal? Dia 29, né? Esse mês é só 30, né? É, esse mês eu acho que não é 31, não. 29 de setembro, o marido já tá aqui, arrumou uma mesa linda ali pra gente tomar um café da manhã, que eu já tô vendo daqui, né? Meu marido é muito especial e tem cozinha aqui pra poder arrumar de ontem. Deu pra ver que ontem foi bom, né, amor? Eita, nos divertimos muito. Mas eu vou colocar isso aqui, pessoal, tudo ali na lava-luça. E olha que bonitinho que o Vitor colocou aqui, um pratinho, gente, embaixo, com uma mensagenzinha. Olha que coisa mais linda, gente. E é isso, vou tomar o meu café aqui agora pra recuperar aí as nossas energias. Partiu entrar aqui na nossa lavanderia. Hoje, quase que eu caí aqui, gente. Hoje não é dia de lavar roupa, mas olha aqui como é que tá o meu gavetão. Eu tô lotada de roupa pra poder lavar, porque eu tô chovendo, né? O tempinho não tá muito legal pra poder secar a roupa. Então, gente, é até um pecado eu falar pra vocês que hoje não é dia de lavar roupa e eu vou lavar roupa tendo uma máquina dessa em casa. Porque essa máquina aqui faz tudo. Eu só vou precisar colocar a roupa ali, tirar e colocar no varal. Então, eu vou aproveitar que parou de chover pra poder lavar aqui umas pecinhas de roupa. Hoje, os meus ajudantes do dia vai ser esse sabão aqui, que eu amo lavar roupa escura com ele. E vai ser esse amaciante que eu já coloquei tudo aqui dentro do suporte. Eu não ando tendo um dia certo, gente, pra poder lavar a roupa. Eu ando fazendo o seguinte, já dá pra poder encher uma máquina, eu já pego e coloco ela pra funcionar. Diferente do que eu fazia antes, né? Esse negócio de ter dia certinho, às vezes você não tem uma máquina cheia e você coloca pra bater e acaba gastando mais energia. Então, agora, já tendo essa facilidade que é essa máquina aqui, eu ando fazendo dessa forma. Eu só lavo roupa a hora que a máquina, né, que der pra poder encher uma máquina. Coloquei aqui um pouco de louça, né, lava a louça, mas agora depois do almoço vai pintar mais louça. Então, vou deixar aqui, depois eu venho e coloco ela pra poder funcionar. Mas eu acabei lá tendo que lavar um pouquinho na mão, porque tem algumas coisinhas que não pode ir lá, né? Igual taça, por exemplo, outro dia eu fui lavar lá, aí eu não lavei naquele modo delicado, aí quebrou duas taças minhas. Então, agora, é, taça eu lavo na mão, né, quando é algo mais delicado, quando é madeira, assim, também eu lavo na mão, porque senão ela escurece lá dentro. Aí, aproveitei também pra poder lavar minha panelinha à mão, porque essa panelinha aqui é de ferro. Eu nem comentei ontem com vocês, mas essa panelinha aqui eu comprei ela lá na Kamikato, né, um tempo atrás mostrei no meu vídeo de comprinhas. Usei ela ontem pela primeira vez e adorei! Ela mantém ele quentinho mesmo, sai o foguinho aqui do jeitinho que tem que sair. Super aprovada a nossa panelinha. You better turn up You better be there when I shake Watch me rockin' if I can't stop If I should fall, just go ahead Go and catch me, baby Ooh, I live it That's my true to the, true to the Ooh, I love it Mix it up Crank it up Yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this You got this Eu tava sacrifugando as toalhas, né, que eu coloquei ali pra bater. Gente, parece que tem um helicóptero aqui no meu quintal. Todas as vezes que eu lavo roupa à noite, eu tenho até que fechar a lavanderia por conta do barulho. Deixa eu falar com vocês. Eu acabei de ver aqui o iogurte integral, né, que eu comprei. E eu vi que no último vídeo que eu mostrei lá o iogurte desnatado, né, o iogurte integral e o iogurte integral lá no supermercado, surgiram algumas perguntas aqui embaixo do vídeo de pessoas me perguntando em que momento era interessante consumir cada um. Isso que eu vou falar aqui agora vale pra leite desnatado, iogurte desnatado, tipo tudo aquilo que você entra no supermercado e é desnatado. Pessoal, todas as vezes que a gente tem aí um produto integral, a gente tem um produto que tem gordura. Na presença de gordura a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Inclusive a vitamina D, ela é muito importante. A gente tá sempre consumindo ela, ficar exposta ao sol pra poder prevenir a osteoporose, por aquela questão de apetite, né. Lembra em algum vlog passado aí que eu disse pra vocês que a deficiência de vitamina D acaba aumentando o apetite e a gente acaba consumindo mais alimentos? Então a vitamina D, ela é super importante na nossa dieta. Então todas as vezes que a gente consome iogurte, por exemplo, leite, enfim, né, qualquer produto que seja integral, que tenha presença de gordura, a gente tá consumindo aí as vitaminas, né, lipossolúveis, igual eu expliquei pra vocês. Concorda comigo que quando a gente retira a gordura, automaticamente a gente tá retirando também esses nutrientes? Então todas as vezes que você compra algo no supermercado que é desnatado e que não foi fortificado, que hoje em dia também a gente encontra no mercado iogurte, leite, a maioria dos alimentos que é desnatado é fortificado, né, com esses nutrientes, você acaba, quando não é fortificado, não consumindo esses nutrientes. Então em qual momento é interessante você, por exemplo, consumir o desnatado? Quando você, por exemplo, tá querendo perder peso, quando você, por exemplo, consumiu muita gordura ao longo daquele dia e quer dar uma diminuída na quantidade de gordura ingerida. Então nesse momento é interessante você consumir o desnatado e sempre dando prioridade ao desnatado fortificado, igual eu expliquei pra vocês. E já o integral, gente, é quando você, por exemplo, tá querendo consumir, por exemplo, você tá com deficiência dessas vitaminas e você precisa consumir, por exemplo, a vitamina D. Aí já não é interessante que você naquele momento consuma o desnatado se ele não for fortificado. É interessante que você consuma o integral. Naquele dia eu comprei o desnatado, eu acho que eu mencionei pra vocês em algum vlog, porque eu não encontrei o integral. Porque eu não vou mentir pra vocês que a textura do integral, pra mim, é mais atrativa. E eu tenho muito essa coisa de olhar pra refeição e, sabe, namorar ela com os olhos e querer consumir ela por aquele motivo. Então eu tenho muito disso. Mas embaixo do meu vídeo também vocês vão ver que tem gente que só consome o desnatado, porque já acostumou, né, e tudo mais. Então só essa ressalva que é importante eu fazer aqui. Vai consumir o desnatado por algum motivo, dá prioridade aos fortificados. Peguei metade desses ingredientes aqui, de uma noite de pizza que eu fiz aqui em casa, e coloquei tudo aqui na panificadora. Eu tô com uma pizza ali no meu freezer congelada da noite de pizza que eu fiz por último e sobrou. Só assar ela. Mas aí a minha prima tá vindo aqui agora à noite, eu acho que uma pizza só não vai dar pra todo mundo, não. Almoço de hoje, macarrão com sardinha do marido super gostoso. Vou deixar a receita aqui embaixo no box. Nós iríamos sair pra almoçar, mas o tempinho lá fora, gente, tá pedindo só cama. Maduzinha tá ali já colocando as coisinhas no lugar, né? Final de semana, gente, todo mundo faz um pouquinho pra ninguém ficar sobrecarregado. E eu tô aqui, ó, tô aqui escondidinha. Acabei, vamos. Acabou? Nem parece que é umas três e meia da tarde, já tá bem escuro lá fora. E o marido tá ali, ó. É quatro e vinte, mãe. O que nós vamos assistir agora, amor? Televisão. Televisão, né? Vamos terminar de assistir uma série. Na verdade, eu vou deitar com o Vitor ali só de companhia, porque eu já até assisti a série toda. Não aguentei esperar ele, não. A gente tá assistindo aquela vis-a-vis. Já está acabando também a quarta temporada. E a massa de pizza tá ali, ó, já sovando na panificadora. Daqui a pouco eu levanto pra poder abrir ela e daqui a pouquinho minha prima chega aí também. Acabei de desligar aqui o forno. A nossa pizza ficou pronta. O bom é que eu consigo assar as duas, né? Vou servir essa aqui primeiro, que é a com borda de catupiry. Essa aqui era a que eu guardei congelada aqui, gente, da última vez que eu fiz. E aqui está minhas primas e Maduzinha lá, arrumando o cabelo só porque vai aparecer, gente. E o mojito, tá bom? Mojito. Essa massa aqui tá escura, tá vendo? Essa massa aqui é integral, gente. Tenho quase certeza. Eu lembro. Ela tava congelada e ela tá bem com borda. Ela tá bem com borda. Minha prima já foi embora, já recolhi tudo que tava aqui. Algumas coisinhas eu precisei lavar a mão, né? Que não pode ir aqui dentro da lava-louça. E agora sim, gente, ela tá bem cheinha. Vou colocar aqui o meu sabão. Bom, hoje eu tô usando aquele Sunny. Vou fechar aqui. E hoje eu tenho uma panela só ali dentro, então eu vou colocar na função panela mesmo. Vou ligar ela aqui. Já tá na função panela, duas horas e quarenta. Eu vou tomar um banho agora pra poder descansar e vou deixar ela funcionando aqui. Aí o sabão, igual eu mostrei pra vocês, né? E esse Sunny aqui. Vim pedir você pra poder avaliar o vídeo. Final de semana. Eu amei meu final de semana. Espero que o de vocês também tenha sido incrível. E já quero desejar que você tenha uma semana iluminada. Cheia de realizações. E vamos que vamos aí pra mais uma semana. E vamos lá, né? E vamos lá, né?